O Palmeiras que acontece neste momento em Itaquera e por falar em clássico, o Flamengo venceu mais uma contra o rival Fluminense e entrou na briga pelo título nacional. O Flamengo chegou a quarta vitória consecutiva e alcançou a vice-liderança. Bons resultados mesmo com o rodízio do técnico Domi. Ao todo, 25 jogadores entraram em campo nos últimos quatro jogos. 96% de todo o elenco. Ao contrário do Flamengo, a quarta-feira foi de notícias ruins para o São Paulo. Além do empate por 1x1 com o RB Bragantino no Morumbi, o presidente do clube Leco testou positivo para a Covid-19. Em nota, o tricolor afirmou que o dirigente de 82 anos passa bem e está em observação em um hospital da capital paulista. A rodada também foi marcada pelo embate entre Santos e Atlético Mineiro. E uma disputa que vai muito além dos gramados. Hoje, o Galo anunciou a contratação do goleiro Everson, que estava no Peixe. Essa pode ser mais uma saída turbulenta da Vila Belmiro para a cidade do Galo. Além do goleiro, o técnico Jorge São Paulo e o atacante Eduardo Sacha seguiram a mesma rota. Os dois ficaram frente a frente com seus ex-companheiros. Quando a bola rolou, quem se deu bem foram os donos da casa, com direito a dois gols de Marinho na vitória por 3x1. E, claro, teve muita discussão na beira do gramado com expulsões para os dois lados. É um grande treinador, cheio de ideias novas, tem o sangue na veia. Ele, a comissão dele, acho que é o preparador, também estava bravo hoje. E eu acalmei ele, imagina, eu acalmei ele. Tá bom? Tá bom. E nesse momento, o Corinthians e o Palmeiras vão jogando. O Palmeiras vai ganhando por 1x0, o jogo está no segundo tempo. E se você quer rever agora essa matéria que você assistiu ou outra reportagem do RedeTV News, você pode se inscrever agora no canal da RedeTV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas e é de graça. Acesse agora youtube.com.br.redetv Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um novo sinal de um novo tempo. RedeTV Rolim de Moura RedeTV Rolim de Moura Boa noite, Rolim de Moura e Região. Mais um Plantão de Polícia para você aí com o Odival Moraes. Na quinta-feira, amanhã já sexta-feira. Então já se aproximando desse final de semana, sábado, domingão. Acabamos aí de vir de um feriado prorrogado, prorrogado, né, prolongado. É, que teve aí nessa, um grande dia, um grande feriado que acabou de se passar, o 7 de setembro, a independência do Brasil. E aí que, é, foi a alegria de muitas e muita gente. E que se ficou, então, cultural, tradicional. E, enfim, a pandemia, né, deu uma passada meio tranquila. Mas já se aproximando aí, então, do sabadão. E quero aí já lembrar você, que está aí nos assistindo, os senhores e senhoras, crianças. É o programa Plantão de Polícia para todas as idades. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui, interagindo aqui junto conosco, enviando mensagem para nós no 984-32-9732. Possa enviar aí a sua mensagem. Você enviando a mensagem, você possa ser seu. Esse lindo prêmio, olha só. Amanhã, na sexta-feira, esse aqui, possa ser seu. É só você enviar a mensagem. Enviou, você está concorrendo. Então, ele possa ser seu, realmente. E, quero então já agradecer aqui também, que colocou aqui à disposição, esse grande, belíssimo prêmio. É para que nós realizássemos essa festa aí com vocês, que têm enviado as mensagens, que têm participado aqui junto conosco. A dona Lenir Bissolotti, tem enviado aí esses lindos produtos aqui para a gente poder, então, estar realizando aí o sorteio para vocês, que vem lá da Equipe Potência. É exatamente. A Lenir é a líder da Equipe Potência, que tem aí participado inúmeras vezes aí com nós, enviando mensagem aqui para o Plantão de Polícia. Só agradecer aí, então, à Equipe Potência. E você aí que queira já, de imediato, está precisando de uns produtos aí, quer ver, quer, é só fazer o contato com a dona Lenir. É 984-11-3804. E nós temos mais, temos mais contato, temos mais produtos aqui na Natura, que já, já nós vamos chegar lá. São mais, esse aqui também, olha só. Esse aqui é o nome dele, ó. Porta tudo, é, porta tudo, é grande aqui, cabe churrasco, cabe aquele arrozinho temperado, é, a galinhada, entre outros, churrasco, aí cabe de tudo, é, ó, porta tudo. E esse aqui é o jeitosinho, olha, não se esqueça dele, ele é muito bacana. Aqui é o jeitosinho, olha só. É bacaninha, olha, pequenininho, mas tem uma utilidade imensa. É pequeno no tamanho, mas na utilidade, na utilidade, é muito grande. E quero aqui também agradecer, então, é, da equipe Potência também, a Tina. O telefone da Tina aí é o 984-33-21-49. Você aí que quer ser uma consultora, é, desses produtos Tapaware, é só você, então, ligar aí para entrar em contato. E, enfim, você possa ser aí uma consultora de sucesso. Cadastro gratuito, sem investimento inicial, é, lucro ilimitado, é, negócio bom. Treinamento gratuito, olha só quanta vantagem para você. Então, faça já o seu cadastro aí com a equipe Potência, é, ganhe dinheiro e lindos brindes. E adquira aí a Tapaware com descontos especiais. Vale a pena, então, você fazer o contato lá com a Tina, pelo 984-33-21-49. É isso aí, isso aí para você que quer ser uma consultora, então, dos produtos Tapaware. E, olha só o que nós temos para você. Olha só, nós temos esse capacete, está aqui, em cima da piscina, que vem lá da Motocão. Motocão Motopeças, olha, é um grande negócio aí para você que quer aí, é, entrar e participar dessa promoção da Motocão Motos, que está com a sensacional promoção de capacete, é, a promoção, é, do mês de setembro, é, aproveitando aí, pegando esse mês de setembro, é, e, para poder aí, então, vender capacete de qualidade e com um precinho aí especial para você. A Motocão, é, peças, acessórias, diz que socorro, atendo pelo telefone 3442-5203, ou pelo WhatsApp 984-256617. Esse é o telefone, você aí que quer, queira fazer o contato, então, com a Motocão Motopeças. E esse possa ser seu também amanhã, esse aqui possa ser seu amanhã, já vamos fazer o sorteio dele também. E, vamos amanhã, esse aqui também, vamos estar sorteando, olha só aqui para você, é, esse aqui é da Tapaware também, vamos sortear amanhã, é o Porta Tudo, é da Amélia, você aí também que quer ser uma consultora aí, quer falar com a Amélia, é só você discar o 984-537272, né, são produtos aí da Tapaware, é, é, procurando estabilidade e independência, olha só, uma frase aí, então, realmente, para você aí que quer, é, que está procurando estabilidade e independência, o produto da Tapaware oferece essa oportunidade para você, é só você querer fazer parte, é, da equipe potência, é muito bacana, então, vocês aí, fazer o contato com a Amélia, 984-537272, olha aí, vai lá, e seja aí uma consultora desses produtos da Tapaware, junto da equipe potência, vai ser muito bacana aí para vocês, e olha só, tudo isso aqui, nós temos demais, olha só, tem aqui, confeitaria, tem boneca, tem piscina, tem, que meleca, 2,5kg, tem aqui, olha a vaquinha, essa vaquinha eu achei bastante interessante, vaquinha mu, é, a vaquinha mu, olha só, ela não é só uma vaquinha, ela tem aqui várias, é, para você, para a criançada, brincar, tem as bolinhas, bolinhas coloridas, é, uma espécie de brinquedos que fica aí exercitando a sua mente, tem aqui o lugarzinho que coloca, sai para cá, vem para cá, é interessante, muito bacana, vaquinha mu, é um você aí, criançado, está nos assistindo, quer ganhar isso aqui, olha, dia das crianças, está chegando, cobrar aí da mamãe, do papai, da onde que é? É lá da Casa das Novidades, lá da Casa das Novidades, tem lá uma diversidade desses produtos para oferecer para você, cliente, para você aí que quer ver aquele sorriso estampado, no sorriso, no, 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 no rosto do seu filho, ou, essa, dois quilos e meio aqui de que meleca, a piscina, a bonequinha, a fada, esse, esse, dinossauro, olha só quantas oportunidades, então, para você, é, enviar mensagem aqui para nós, só vocês enviar mensagem, poder estar participando, então, de vários prêmios desses aqui, amanhã, nessa sexta-feira, vamos estar fazendo o sorteio, você é já o convidado, quero ver aí a sua mensagem aqui, quero você também, é, ver você também interagindo aqui junto conosco, muito bem, e antes de nós irmos aí a primeira matéria, eu vim aqui interagir aí já já com vocês, quero deixar aí um abraço, é, para toda a equipe aí do site, site notícia Alerta Rolim, olha aí, fica aí, então, nosso abraço, é, o site mais popular aqui da nossa região, Alerta Rolim, tem aí, é, é, constantemente aí, fornecido algumas imagens, está presente aí, em todos os casos, está presente, Alerta Rolim ali, está sempre presente, muito obrigado aí pela parceria, pela, ah, o trabalho prestado para o município de Euronim de Moura, e, acho que um abraço aí também para toda a equipe lá da Araúna, já já nós vamos falar um pouquinho mais da importância dessa empresa, está aí, atuando, e fazendo a sanitização nos ambientes aqui do município de Euronim de Moura, que esteja aí contribuindo, é, com a eliminação do coronavírus, ou seja, do vírus, né, do aqui aí, do Covid-19, é muito importante, ou as empresas, enfim, é, ser, é, é, executar, realmente ali, a sanitização nos seus ambientes, é muito bacana aí, aí assim, no decorrer do tempo, vai acabar eliminando de vez aí no município de Euronim de Moura e região, e, um abraço também lá para o nosso amigo Massari, Thiago Massari, chama ele de Massari, Thiago Massari, um abraço para você aí, uma grande empresa aí, aqui do município de Euronim de Moura, e agora, eu quero mesmo, antes de nós voltarmos para cá, vamos, vamos, a tela aqui, diretor, olha lá para nós ver aqui o pessoal, já está enviando mensagem aí, tem mensagem, isso, muito bacana, tem sim, o pessoal está digitando, olha só aqui, você está de ver aí, da sua, da sua residência, bastante de mensagem, nós temos que fazer bastante de mensagem hoje, diretor, vamos ter que trabalhar bastante, boa noite, quero participar do sorteio, do show de prêmios, já está com fotinha e tudo, sou a Patrícia, do bairro Industrial, obrigado Patrícia, obrigado bairro Industrial, obrigado pela sua participação, obrigado pela foto também, é isso aí que tem nos motivado sempre, é, boa noite Odival, sou a Luciana, da linha 176 Norte, quero ganhar a, rapper da potência, equipe potência, meus filhos Arthur e Ana, que é ganhar a piscina da casa das novidades, obrigado Luciana, obrigado aí Luciana, pela sua participação, é o seu filho que é a piscina, é, eu conheço a galera, aquele que já está montado no porquinho, no cavalo, eita, a vida boa é a vida cautre, é muito bacana, essa vida rural, essa vida assim, é uma alegria mesmo, meus parabéns, obrigado pela sua participação, pela sua audiência, boa noite, meu nome é Agnaldo do Residencial Planalto, quero participar do sorteio, Residencial Planalto, também participando conosco, um abraço aí para toda a equipe do Residencial Planalto, Agnaldo, boa sorte para você, é, boa noite, boa noite, Valdenoura do bairro Beira Rio, estou assistindo, coloco o nome da minha filha aí, a, Giseu Gedália, é, Nicole, é, tá todo mundo aí, tá todo mundo então, toda a família participando, obrigado pela sua participação, pela sua audiência, tá colocado o nome sim, é amanhã, sexta-feira, vai ser o sorteio, não se esqueçam disso, posso enviar a mensagem, a sorte aí, tá solta a sorte, boa noite, Odival, quero participar do sorteio, sou aqui do bairro Bom Jardim, Ayla Beatriz, Fagner, Santiago dos Santos, o Everton, Rian, Raquel Cunha, Ferreiro, todo o pessoal, tá valendo, obrigado pela participação de vocês, obrigado mesmo, continue enviando mensagem para nós, tá chegando cada vez mais, tem aí o pessoal digitando, muito bacana, boa noite, Odival, é o Ademir do bairro Beira Rio, quero participar do show de prêmios, tá participando, obrigado pela participação sua, obrigado pela sua audiência, tá valendo, sou a Adriana da 196, quero participar do sorteio, tá valendo, obrigado Adriana, um abraço aí para toda a família, brigadão pela sua participação, aí sempre enviando mensagem, interagindo aqui junto conosco, é isso aí, é, boa noite, sou a Amanda Lemes, Cidade Alta, quero participar do sorteio, obrigado a Amanda Lemes, é, pessoal aí tem que mandar, tem que valendo bastante de Amanda no município de Olímpio de Moura, participando do show de plantão de polícia, obrigado pela audiência, tá aqui a galerinha, olha só que coisa linda, ei família, coisa bonita, criança ainda muito mais, boa noite, que é a Michele, da Belo Horizonte, bairro tropical, quero participar do sorteio, três filhos, coloco o nome do meu filho, Gael e a Itamara Arthur, Gael, lindo nome, né, Itamara, Gael, todos são bonitos, mas que chamam mais atenção, que é o do Gael mesmo, não sei se é o mais velhinho ali ou o mais menor, é, muito bacana, muito bonito, boa noite, quero participar do sorteio, Lúcia do bairro industrial, quero ganhar um desses prêmios, vai ganhar Lúcia, vai ganhar, coloca aí, força, fé aí, que a fé move montanhas, tenho feito essa, já tenho lido isso aqui dos nossos telespectadores, dos nossos participantes, obrigado, boa noite, meu nome é Thaís Lemes, do Residencial Planalto Cidade Alta, quero participar do sorteio Residencial Planalto Cidade Alta, obrigado, obrigado aí, tá participando, tá valendo, obrigado aí, um abraço lá pessoal do Residencial Planalto, Thaís aí sempre também enviado mensagem pra nós, boa noite, quero participar do sorteio da Tapaué, Sandra Bedim, Grupo Potência, Bairro Beira Rio, obrigado, obrigado pela sua participação, pela sua audiência também, Grupo Potência tá aí sempre, pessoal aí enviando mensagem, boa noite, sou a Angélica do bairro Beira Rio, quero participar do sorteio, tá participando, Angélica? Tá valendo, obrigado pela sua participação, Oi, boa noite, boa noite, gostaria de ganhar os prêmios ao Guilherme da Silva, Dias, Guilherme, boa esperança, lembrei aqui lá, vou deixar um abraço já aí, o pessoal do Guilherme tem lá da família Salomão, tem aí sempre participado junto conosco também, sempre enviado mensagem aí, olha aí ó, paizão, paizão aí com o cara, vou simplificar aqui com o cara, tá até babando, olha lá, o filho, ao mínimo isso aí deve ser o primeiro filho, tá lá apaixonado, curtindo, ô filhão, boa noite, aqui é o Nilson do bairro Beira Rio, quero participar do sorteio, ô Nilson, obrigado aí pela sua participação, lindo filho, lindo, 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 filha né, é lindo, lindo mesmo, aí, obrigado pela sua participação, Oi, boa tarde, sou de Rolindo de Moura, Maria Jacobina, quero participar, quero participar do sorteio, fui indicado por minha colega Maria Amélia, olha, tá, obrigado, obrigado aí, Maria Amélia, olha o pessoal aí, é da Equipe Potência, participando também junto conosco, é, vamos que vamos, é uma mensagem, isso aqui, será que é pedidos, o que é diretor aqui, fiquei meio sem saber, é, frango de granja, pedidos, vamos lá, tá aqui, 984, pode deixar ali, eu ia passar o telefone, é porque não tinha nada escrito, mas, tá valendo, manda lá, que eu passe, nós faz aí, obrigado pela sua participação, e tá concorrendo aos prêmios, é, bom dia, quero participar do sorteio do Potência, meu nome é Alessangela, Alessangela, é isso, obrigado aí, obrigado, Alessangela, Alessangela, é isso aí que tá escrito, é, oi, boa noite, quero participar do show de prêmios, Edna Alves dos Santos, do bairro Beira Rio, a Edna, obrigado Edna, a Edna sempre aí, tem mandado aí esse sorrisão estampado aqui, a imagem, muito bacana, muito bonito aí, o pessoal tá interagindo, tá aqui junto conosco, obrigado pela participação de vocês, vamos lá diretor, você quer que eu, vamos lá, vamos lá então a primeira matéria, vamos aqui, passar aqui, é, boa noite, quero participar do sorteio, sou a Bia, quero ganhar esse brinquedo do bairro industrial, qual brinquedo será que é da Bia, sou a Bia, quero ganhar esse brinquedo do bairro industrial, ó Bia, qual que é o brinquedo, manda outra mensagem aí pra dar sorte, qual é o brinquedo que a Bia quer ganhar, ela falou, quero ganhar esse brinquedo, será que é da foto que eu tô mostrando, tô com o dedo, tirou a fotinha, é, não, né, não dá pra ver a imagem, mas tá valendo, tá aqui a fotinha da Bia, olha aqui, quanta humildade, simplicidade isso aqui da criança, criança linda, linda, linda mesmo, aquele jeitinho, aquele jeitinho, meio que coisa linda, são, eu sempre tenho dito, tem coisa mais linda do que criança, criança fala, a gente fala a verdade, a realidade, nos surpreende, muitas e muitas vezes, muito surpreendido, quando a gente não espera, que aquelas crianças já tá com todo aquele conhecimento, tem surpreendido aí você, que a pai, tio, tia, sabe aí do que eu tô falando, e agora eu quero aqui então, falar do AutoPosto Fox, aqui do município de Rolim de Moura, AutoPosto Fox aí, chegou aí, tá com, mostrando aí trabalho, você aí que quer abastecer os seus veículos, da sua empresa, você quer abastecer a sua motocicleta pessoal, seu veículo, olha, tenho certeza, se você ainda não foi até o Posto Fox, curra até lá, tem uma sensacional promoção, um excelente atendimento, uma grande vantagem, vantagens, vantagens, pra você, que quer abastecer o seu veículo, são muitas, são inúmeras vantagens, vamos lá com o Marcelão. Boa noite pessoal aí, que tá acompanhando o plantão de polícia, Odival, um abraço pra você aí, nós estamos aqui no Posto Fox, pra falar de uma novidade pra vocês, olha só gente, existe o aplicativo AmiDigital, é um aplicativo muito especial, onde você tem descontos, incríveis, Beatriz, fala pra gente. Você vai baixar o aplicativo normalmente, qualquer outro, super seguro, vai fazer seu cadastro, realizar qualquer dúvida, você pode vir no Posto, vai estar falando com a gente, a gente realiza o cadastro pra você, aí só vir abastecer, fazer o pagamento através do aplicativo, a gente auxilia também na hora, não tem problema, é uma coisa super segura, aí tem seu cashback, que é o desconto, seu dinheiro de volta, que também é uma maravilha, 10 dias úteis, seu dinheiro tá na sua conta Ami novamente. E olha só, se você abastecer, por exemplo, se você abastecer 100 reais, o aplicativo te devolve 10 reais em cashback, é incrível. E agora falando de promoção, aqui no Posto Fox, a gente tá com uma promoção incrível, você vem abastecer a partir de 20 reais, aí você baixa o aplicativo Home Digital, e você vai concorrer, olha só gente, a 50 litros de combustível, 50 litros de gasolina, isso mesmo, são 50 litros de gasolina pra você. Então venha você pro Posto Fox, participe dessa promoção, você também. Um abraço a todos, até mais, Valeu Marcelão, é isso aí, é uma grande sensacional promoção aí, que o Posto Fox lançou, pra você Rony Morens, pra você aí da região, pra você empresário, pra você aí motociclista, pra você que tem aí o seu automóvel, pra você mototaxista, pra vocês aí de aplicativos, olha, corra até lá, realmente isso é uma realidade, é fato, é real, corra, conheça, olha, a cada 100 reais, 10 reais de retorno, ah, não, não é nada, isso é 10 reais, não compensa, rapaz, 10 reais, um tanque dá 200 reais, um automóvel, é, vale a pena sim, você vai acumulando, você vai abaixar ali, o aplicativo AMI, esse aplicativo é real, ele te dá o retorno de volta, pra quê? Compensa você se deslocar no centro do município de Rony de Moura, compensa você sair lá do bairro da cidade alta, e vir pra cá, você vai fazer um bom negócio, quem tem a oferecer isso pra você, mas só que é só o posto Auto Fox, isso mesmo, posto, posto Fox, que fica aqui na saída para Pimenta Bueno, vale a pena, venha, confira, veja aí essa realidade pra você, e você empresário aí que gasta 7, 8, 10 mil por mês, só você fazer a conta, a diferença é grande, vale a pena, aí, faça, baixa o aplicativo de imediato pra você, só chegou ali, já baixa o aplicativo, é coisa rápida, é isso mesmo, então, participando, temos mais participantes, vamos à primeira matéria, né diretor, vamos lá, um suspeito de tráfico de drogas, é preso, no bairro Beira Rio, vamos lá, mais um suspeito de tráfico de drogas, tirado de circulação, aqui do município de Rony de Moura, dessa vez, ali no bairro Beira Rio, na avenida Açaí, por volta das 4 horas da tarde, a polícia recebe um mandado, e busca de apreensão, na residência, do Júlio Elson, aí, suspeito de tráfico de drogas, deste município, mais um suspeito de tráfico de drogas, é retirado de circulação, do município de Rony de Moura, pela polícia civil, e polícia militar, O suspeito de tráfico de drogas, foi encontrado na residência, na rua Açaí, no bairro Beira Rio, na tarde de quarta-feira, em uma operação da polícia, após ser realizado, o mandado de busca e apreensão, é encontrado no local, suspeito identificado como Júlio Elson, juntamente com sua esposa, e foi apreendido uma certa quantia, em dinheiro e invólucro, de substâncias entorpecentes, do tipo crack e maconha, além de produtos de origem duvidosa, os suspeitos e produtos, foram apresentados, na Unisp de Rolim de Moura, Júlio Elson, foi autuado em fragante, delito pelo delegado de plantão, responderá, pelo crime de tráfico de drogas, reportagem de Odival Moraes, e as imagens de Afonso de Souza, é isso aí, eu sempre tenho dito aqui, no plantão de polícia, de segunda a sexta, que a polícia tem aí, está mostrando trabalho, está mostrando trabalho no Rolim de Moura, está mostrando trabalho no estado de Rondônia, está mostrando trabalho no Brasil, tem aí, conseguido, desmontar inúmeras quadrilhas, tem aí, causado grandes prejuízos, para os traficantes, para grandes traficantes, são aeronaves, tendo o pouso forçado, são aeronaves, pousando em pastagem, pegando fogo, são drogas jogadas, de helicópteros, de avião, a polícia encontrando, pegando os mula, é prejuízo para todo mundo, e aqui de Rolim de Moura, chegaram então, até esse indivíduo, morador aqui do bairro, onde temos inúmeras pessoas, de boa índole, pessoas trabalhadoras, inúmeramente, a maior parte, mais de 90, mais de 90 e tantos por cento, mas sempre tem aquelas, aquelas, que querem, enfim, criar o transtorno para as famílias, o que que acontece? Acontece que a polícia, está trabalhando, está tendo operação dia a dia, parabéns para a polícia, parabéns para você aí, que escolheu essa profissão, e que está se dedicando a ela, cada dia a mais, para que contribua, com, esses indivíduos, que praticam esses tipos, de atos ilícitos, vão para a cadeia. foi para o Chilindró, está lá à disposição da justiça, a desjustiça é que determina, ao mesmo, o que fazer com ele. Lamentável, lamentável para a família, que de repente são pessoas, ontem um policial afirmou isso, ontem um policial falou, são pessoas que, de repente, tem alguém lá, de família boa, família que trabalha, mas, o mesmo tem que pagar, pelo crime cometido. Então, agora fica à disposição da justiça, a justiça, dita, se fica, se sai, se fica três meses, se fica seis, tem prova, se não tem, foi, de acordo aí, as informações, do boletim de ocorrência, afirma, que o mesmo, o indivíduo, foi autuado, pelo delegado de plantão, como flagrante, já a sua esposa, não passa, não responde por esse mesmo crime, possa ser, que não seja, de verdade, que não estamos aqui, para poder fazer nenhum julgamento, não fazemos, esse tipo de coisa, é, lamentável, que tenha colocado, crianças, adolescentes, na perca, para que seja aí, influenciado, por um indivíduo, que não quer trabalhar, que quer ganhar o dinheiro fácil, para andar de motocicleta, motocona, fala motocona, aquelas grandonas, carrão bacana, sem trabalhar, aí não dá, aí não tem jeito, tem que trabalhar, quer ganhar o dinheiro, é o direito de todos, andar, a se alimentar bem, se vestir bem, ter carro bom, motocicleta bom, moradia boa, habitação boa, enfim, tudo de bom, mas tem que ser no senhor, tem que ser na raça, nada de roubo, nós temos aqui, para mostrar, no plantão de polícia, a polícia está lá, para capturar, e a justiça está lá, para deixar ele guardado, é, exatamente, e aí passa uma temporada, sai de novo, se ressocializou, vai aí, arrumar emprego, vai poder trabalhar, tem aí a segunda oportunidade, a terceira, se não pegou, aí volta lá, e quem sabe, futuramente, passa o cuidado, para não passar lá, não ficar famoso, nacionalmente, e não passar lá, CPF cancelado, aí já não tem mais jeito, não tem mais recurso, aí eu já não entendo mais, de que forma é, se tratar desse aí, vamos para onde agora, diretor? A próxima matéria, bora então, de próxima matéria, é, gabinete do deputado, Marcelo Cruz, é alvo de operação, da polícia civil, será que ele é desonesto? Não é possível, político fazendo isso, no nosso estado de Rondônia? Não dá para acreditar não, roda a matéria. O Ministério Público do Estado de Rondônia, através do combate ao crime organizado, realizou na manhã desta quinta-feira, a operação Inquitate, referente à cobrança, indevida de agentes públicos, a trabalhadores autônomos, para que eles pudessem realizar o seu trabalho, em locais públicos. A investigação iniciou, a partir de denúncia, dos mencionados trabalhadores autônomos, de que estariam sendo extorquidos, ao pagamento de valores, em dinheiro, por pessoas ligadas a um parlamentar estadual. O Ministério Público foi até o gabinete do deputado estadual Marcelo Cruz, aqui no prédio da Assembleia. Esta é a terceira vez, neste ano, que o local é alvo de investigação. Imagem de Gleiton Felipe, Eduardo Adejan, para o Jornalismo da Rede TV. É, continua aí, as investigações. Volto a repetir a mesma palavra. A polícia está trabalhando. Também não está prendendo só vendedor de paranguinha. está prendendo o pessoal da quadrilha, quadrilhas, que vem aí com 33 toneladas de maconha. Está sendo preso. Está sendo preso, quadrilhas, com 100 quilos de pasta base, de 80, de 200. Está todo mundo sendo enquadrado. E, inclusive, você político corrupto, você é assessor de político corrupto, que está nos assistindo neste momento, tome cuidado. Tome cuidado com a polícia, tanto a polícia federal, como a polícia civil, polícia militar. Tem aí, pessoal da inteligência na captura, com equipamentos de tecnologia de ponta. de ponta para chegar em você. Você que é espertalhão, que é aquele assessor que faz aquele rodeio, faz aquela negociada por longe, toma cuidado. Toma cuidado que pode chegar lá e bater na sua porta. E aí, nós vamos estar aqui mostrando a sua imagem e sorrindo e pegando a... e fazer comemoração ainda com a Sirigaita. Colocar aqui a Sirigaita, soltar aquela musicona do Amado Batista e curtir ela. e você curtindo o sol nascer quadrado. É, toma cuidado. Para você que rouba o Estado, para você que vive alimentado de dinheiro público, fica esperto que a polícia está trabalhando. Os delegados estão na ativa. Delegado regional de polícia civil, tenente, primeiro tenente, primeiro, segundo tenente, enfim, todo o décimo batalhão da polícia militar aqui do município de Rolim de Moura, empenhado. É, está aí empenhado. Está aí desarticulando várias quadrilhas aqui na nossa região. É, hoje teve aí aqui do município. É, teve também aqui na BR-364. É, teve outro lá que foi autuado lá parece que era 80 ou 200 quilos aonde vinha vindo desse sentido. Não lembro mais agora se é Costa Marques. É, enfim, é na 364. É um dessas fronteiras aí que ele vinha passando. Primeiro, primeiro crime dele. Ali, amarelou, a polícia viu, acharam o cão, forro, soalho, tudo guardadinho, bem escondidinho na imaginação dele, né? Sem saber que existia já um trabalho de investigação por detrás de tudo aquilo que chegaram ao indivíduo. Agora ele está lá, vendo o sol nascer quadrado, de repente aí está, passando aí por essa situação constrangedora, não é boa, mas boa que não é bom mesmo que eu posso afirmar para você é deixar, colocar os filhos dos outros a se viciar aí nesses produtos, a estar ali incentivando para que ele faça o uso desses produtos. Isso é que não é bom. Então, seis meses, cinco anos de cadeia lá, não é nada não para você que tem feito esses tipos aí de crime. É para mim o que, diretor? Intervalo comercial? Então nós vamos ao intervalo comercial e agora e já já voltamos aí apresentando esses produtos. Você não deixa de enviar mensagem para nós. Mensagem, o telefone do WhatsApp eu vou falar aqui, diretor. Segura a onda aí. 984-32-9732. Envia mensagem para nós que eu já volto aqui no intervalo comercial lendo para vocês. Posso aí estar interagindo conosco. Vamos lá. Quando encontramos grandes desafios é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro. Investir. Mais do que nunca é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol. Compromisso com quem coopera. Agora, em Rolim de Moura, você tem Lubricar Super Troca de Óleo e Filtros. Serviço de Troca de Óleo, Filtro de Combustível e Ar Condicionado, Aditivos, Limpador de Parabrisas e muito mais. Trabalhamos com o que há de melhor para seu veículo. Uma equipe treinada e especializada para melhor lhe atender. Lubricar Super Troca de Óleo e Filtros. Avenida 25 de Agosto, 4621, Centro. Telefone 3449-1934 ao lado da Mega Motos, Centro. Os melhores móveis planejados você encontra na Visual Móveis Planejados, com eficiência e qualidade em seus serviços. A Visual está no mercado para trazer a você de uma forma acessível o sonho de ter seus móveis planejados. Ligue no 98452-9208 ou 98405-7384 e solicite o seu orçamento ou venha até a Avenida 25 de Agosto, 398. Conte com a Visual Móveis Planejados para ajudar a ter mais conforto e um visual moderno no seu comércio ou sua casa. Visual Móveis Planejados, fazendo sempre o melhor para você. Precisando de madeira? Em Rolim de Moura, você pode contar com o atacadão da madeira. Temos ripas, caibros, vigas, tábuas e uma ampla linha de madeiras brutas e beneficiadas. Trabalhamos também com o Disque Entrega no número 3442-7579. Venha na Avenida Norte Sul, número 6341, solicite o seu orçamento com o atacadão da madeira. Qualidade e agilidade você só encontra aqui. TAPAWARE, Distrito Maranata, na Avenida 25 de Agosto, 4388, no centro de Rolim de Moura. Telefone 984-19-7144. Horário de funcionamento de 8 às 11 e das 3 às 17. Venha ser um consultor de sucesso. Produtos para facilitar na sua cozinha. Produtos de beleza, perfumaria, garantia de um negócio de oportunidades. Mude sua vida também. TAPAWARE, fecha com a gente. A promoção mais esperada do ano chegou. Super Liquida 3 Irmãos. Produtos com 40, 50, 70 e 80% de desconto. É pra comprar moda para toda a família. Você não pode perder. Super Liquida 3 Irmãos com 40, 50, 70 e 80% de desconto. É produto bom, com preço melhor ainda. É imperdível. É só aqui, na Super Liquida 3 Irmãos, onde todos podem comprar. Sabor de Casa. Um restaurante com sabor caseiro. Cardápio diferente todos os dias. Fazemos marmitex, servimos também no local. Sabor de Casa. Entregamos a domicílio, aceitamos cartão. Telefone, 3442-1440. Sabor de Casa, agora com um novo endereço. para melhor te servir. Na Avenida João Pessoa, 4917, Antigo Boteco do Juliano, no centro de Rolim de Moura. O app de mobilidade mais seguro de Manaus. Pra você que ama o que faz, ama o crush e o bebê muito mais. Ama tá com a galera, ama o doquinho e os meninos. Tudo seguro no banco de trás. Vai na lojinha de aplicativos do celular, busca Garupa e pronto. É só chamar. É isso aí. Então de volta no intervalo comercial com o plantão de polícia dessa quinta-feira. Pra você, já já nós vamos aqui. Antes disso, eu quero aqui falar pra você do restaurante Sabor de Casa. Roda lá, OVT. É isso aí. Nós vamos aqui, então. Vamos aqui também, diretor? Podemos ir ou vamos no Sabor de Casa? Você que determina aí pra mim que nós vamos já. Poder aqui, nós vamos estar aqui. Sabor de Casa, roda lá pra nós. Sabor de Casa, um restaurante com sabor caseiro, cardápio diferente todos os dias. Fazemos marmitex, servimos também no local. Sabor de Casa, entregamos a domicílio, aceitamos cartão. Telefone, 3442-1440. Sabor de Casa, agora com um novo endereço. Para melhor te servir, na Avenida João Pessoa, 4917, Antigo Boteco do Juliano, no centro de Rolim de Moura. É isso aí, então. Tem aí, ó, restaurante Sabor de Casa, no antigo Boteco do Juliano. Olha ali, um local aconchegante, um local bacaninha ali pra você. Chegou ali na Avenida Norte Sul, virou sentido a prefeitura, tá lá, um local especial pra você que aí curte com a sua família. E quero deixar aí um abraço pro nosso amigo Andrei, a do Atacadão da Madeira, a Atacadão da Madeira, na Avenida Norte Sul, saída lá, para o município de Jip Paraná. E agora eu quero aqui, ir aqui, diretor, vamos interagir mais um minutinho aqui. Vamos que vamos lá, então. Tem aqui, olha, tem muita mensagem, nós temos que acelerar aqui, nosso diretor. Se não o pessoal envia mensagem, nós não conseguimos interagir com eles. Oi, boa noite, sou a Ângela do Boa Esperança, quero participar do sorteio. Obrigado, Ângela, obrigado aí pela fotinha, ó, bacana mesmo. Obrigado, obrigado pela sua participação. Oi, boa noite a todos. O nosso grupo Potência, Alessandra, olha aí, um abraço aí para o grupo Potência, Alessandra, deixando aí um abraço forte para essa equipe, é, equipe unida aí, fica forte mesmo, fica ainda mais Potência ainda. Oi, boa noite, estamos ligados no programa, Ismael Moreira do Santos e Daiane Neumann Andrade, linha 186, quilômetro 6 Sul. Obrigado aí, o pessoal da Zona Rural, tem aí participado junto conosco, abraço aí, para o Ismael. Boa noite, quero participar do sorteio, a Josiane, linha 196 também, e o Natan, todo mundo lá da 196, ela é a Zona Rural participando conosco. Oi, boa noite, quero ganhar, sou do bairro Beira Rio, vai ganhar, quero ganhar, envia mensagem que você está participando, um desses prêmios possa ser seu, temos aí bastante, olha lá, na minha esquerda, no outro, no segundo balcão, lá tem também prêmios. Boa noite, quero participar do sorteio, Jairo Beira Rio, Jairão, o que você quer ganhar aí, Jairão? O que o Jairão está querendo levar para casa, será até a piscina, não tem mais molecada, para poder tomar banho de piscina, então o que nós temos aqui? Tem produtos de Tapa Air, para a dona Marilson, é isso aí, obrigado pela audiência, obrigado pela participação, e caiu o nosso abraço, Boa noite, Dalila, consultora da Tapa Air, um ótimo trabalho, eita, obrigado aí, parabenizando aí a Dalila, um ótimo trabalho, a consultora, tem o pessoal, consultora aí dos produtos Tapa Air, sempre aqui, participando junto conosco, brigadão. Olá, boa noite, meu nome é Maria Zélia, sou do Barra São Cristóvão, quero participar do sorteio Tapa Air, do grupo, do grupo Potência, do bingo do grupo Potência, eita, está aí, está participando, está valendo já, posso continuar enviando mais mensagem, quanto mais mensagem, mais chance de ganhar, você tem. Sou a Marta, da Cidade Alta, quero participar do sorteio da Tapa Air, grupo Potência, está participando do sorteio, e, grupo Potência aí, boa noite, sou a Miriam Paulino, de Souza, de Nova Brasilândia, quero participar do sorteio, do grupo Potência, ó a Miriam, já temos mais gente lá, do novo município de Nova Brasilândia, obrigado pela audiência, brasilandiense, um abraço lá, aos meus amigos, já fui morador do município, de Nova Brasilândia, 2008, 2007, de 2002, a 2009, naquela localidade, grande, cidade lá, muita gente boa, boa noite, sou a Lenir, obrigado pela divulgação, do programa, e vamos, ganhar no sorteio, produtos Tapa Air, ô Lenir, eu que agradeço aí você, o Lenir, o Lenir, está sempre aí, participando conosco, aproveitar aqui, já dessa oportunidade, está aqui, isso aí, está aí o telefone da Lenir, na tela do seu, do seu televisor, 984-11-3808, é a líder, da equipe Potência, tem aí, várias consultoras, você também, que quer ser aí, uma consultora, faça esse contato, esse contato aí, com a dona Lenir, ótima pessoa, e com ótimos produtos, para poder, oferecer para você, comercializar, e também, com todo o apoio, todo o apoio, que você precisar aí, tanto, para você iniciar, na sua comercialização, como nos seus treinamentos, é, sem custo nenhum, isso você só encontra, com os produtos Tapa Air, aqui no município, de Arrondi de Mora, olha só, e além disso, você, possa se levar, esse para casa, amanhã, da dona Lenir, aí, favorecendo tudo isso, para você, obrigado vocês, boa noite, sou a Carolina, da linha 196, norte, quilômetro 5, quero participar do sorteio, a Andréia também, 196, quilômetro 5, e, o Sandro, eita, pessoal da Zona Rural, participando conosco, obrigado, pela audiência, obrigado pela participação, tenha aí agradecido, esses nossos participantes, da Zona Rural, olá, boa noite, gostaria de participar do sorteio, concorrer aos prêmios, parabéns pelo programa, nota 100, olha, obrigado, eita, esse 100, esse 100, eu não consegui tirar ele na escola, rapaz, ô nota danada de difícil, eu sempre botava a culpa na professora, mas ia na escola mais para comer merenda, é, mostra o vídeo aí, estamos treinando todos os dias, para mostrar o próximo rodeio no Acre, roda lá para o vídeo, diretor, vamos mostrar esse vídeo, estou curioso para ver, se não tiver cena inadequada, para as 19 horas, as 21 horas, e, esse treino não está dando de ver nada, aí os carbois montando, olha lá, deixa lá, segura aí, e aí pessoal que é apaixonado por rodeio, é coisa bonita, realmente, olha só, são os vídeos do nosso participante, mostra os vídeos sim, muito bacana, tem gente que tem um amor muito grande, uma paixão, é mais do que amor, por rodeios, é outra cultura que não se acaba, no nosso Brasil, nem no estado de Rondônia, é bacana, obrigado pela sua participação, está valendo, é isso aí, vamos lá, boa noite, boa noite, nós vamos à matéria, diretor, você quer mostrar mais um pouquinho de matéria? Vamos lá então, na BR-421, na BR-421, ciclista morre atropelado por caminhonete, olha a matéria, o ciclista foi identificado como Alisson, ele morreu após ser atropelado por esta caminhonete da empresa Energiza, o caso ocorreu na BR-421 sentido Montenegro, o motorista do veículo não teve ferimentos, e prestou socorro à vítima, segundo informações, o motorista perdeu o controle da caminhonete, e atingiu o ciclista. Olha aí, eu sempre tenho dito aqui, o acidente de trânsito, existe alguns que ele é inevitável, isso é certo, inevitável, ele acontece, por isso, já é chamado de acidente, mas, muitas vezes, nós, motociclistas, motociclista, você que está aí na sua poltrona agora, se você botar a mão na consciência, como eu estou, nesse momento, quem é que nunca já cometeu um erro, um deslize, fazer aquela ultrapassagem pela direita, pela esquerda, enfim, pelo lado que te favorece, quem não fez, quem que não alterou aí a velocidade, acima do permitido, com exceção, em vez de 40, 120, 110, zona urbana, é muito risco, então, esses acidentes, o que eu quero colocar, o que eu quero dizer, me expressar, é que não vai ter mais ali como nós colocar todos os nossos ressentimentos, quanto a uma vida que foi ceifada no trânsito, ela já foi, já perdeu, mas o que possa vir, ser feito, é que as pessoas se conscientizem, peguem isso como reflexão, e para que possa evitar, contigo amanhã, é exatamente isso, na hora de você fazer as ultrapassagens de motocicleta, na hora de você estiver com pressa, que você chega no semáforo, que ele já está entrando do amarelo para o vermelho, que ele já entrou do vermelho para o amarelo, que já é a tensão, e a tensão é para parar, isso é que nós podemos refletir, e deixar, salvar, de repente aí, acontecer alguém que está assistindo, alguém que levou esse comentário à frente, e possa enfim, ter evitado que possa ser ceifado outras vidas, e mesmo que não seja a ponto de morte, seja aí a ponto de evitar uma tragédia, como acidentes graves, que não vem com, não vem ninguém a óbito, mas enfim, vem ali com transtornos, perca de bens materiais, transtorno no seu dia a dia, lesões, quebraduras expostas, enfim, essa é a intenção, quando nós demonstramos o acidente de motociclista, não estou aqui falando que o motociclista estava errado, que ele que bateu no veículo, não estou falando que o motorista, que conduziu aquele veículo, que foi irresponsável, e veio ali ceifar a vida daquela pessoa, enfim, aconteceu, o que nós sabemos, é que a motocicleta, é um veículo rápido, ágil, e nós, seres humanos, queremos explorar, essas agilidades, essas velocidades, e muitas vezes, acabamos aí, se deparando com o solo, e causando tudo isso, que eu acabei de dizer, mais uma matéria, meu diretor, quero aqui então, agora falar do Areal GM, Areal GM, antes de nós rodar aí, esse merchan, eu já quero adiantar, Areal GM, está sempre aí com a grande, é uma sensacional, na verdade, promoção, você que está construindo, você que está pensando em construir, tanto na zona rural, como na região, tem entrega, qualquer lugar que seja aqui, da nossa região, você vai no Areal GM, E lá, você vai encontrar, pedra fina, a branca, a amarela, a pedra grossa, pedrisco, pedra, enfim, tudo que serve, para você fazer, a base aí, da construção, da sua residência, do seu estabelecimento, comercial, seja ele, qual for, você conheça, a GM, que fica localizado, na Avenida Norte Sul, e eu quero que roda o merchan, roda lá diretor. Está precisando de areia, Brita, Pedrisco, para sua construção, você está no melhor lugar, Areal Família G&M. Areia, R$ 75,00, o metro cúbico, pedras em geral, a partir de R$ 115,00. O diferencial, do Areal Família G&M, que é a entrega rápida, no seu domicílio. O Areal Família G&M, fica localizado, na Avenida Norte Sul, 4269, no centro de Rolim de Moura. Coloca na fechada. Jovem é surrada pelo ex, enquanto aguardava consulta, em posto de saúde. Vamos ver, Violetão. Policiais militares, efetuaram mais um registro, de agressão física, contra uma mulher, aqui na zona leste de Porto Velho. A vítima, traça-se de uma jovem, de apenas 18 anos de idade. Ela foi espancada, pelo ex-namorado, que após as agressões, fugiu da cena do crime. De acordo com as informações, da jovem, a vítima, relatou aos policiais, que saiu de casa, e foi se consultar no posto de saúde, que fica localizado aqui, no bairro Tancredo Neves. No entanto, durante o percurso, ela acabou sendo seguida pelo ex-namorado, que começou a ofendê-la com xingamentos na frente de todos que estavam aqui no local, e também afirmando que a vítima não valia nada. Depois disso, o acusado covarde, inconformado com a separação, partiu para a violência física, desferindo socos, puxões de cabelo, e também batendo a cabeça da mulher, contra uma parede do posto de saúde. Um homem que estava aqui no local, tomou a atitude, e impediu que o acusado agredisse ainda mais a jovem. Logo após a sessão de covardia, em seguida, o agressor pegou o celular da vítima, que pertencia à mãe dela, quebrou todo o aparelho, e descontrolado, ainda foi até a casa da ex-sogra, e arremessou o aparelho danificado no imóvel. A polícia militar ainda fez buscas, porém, o suspeito não foi localizado. Está aí então, está aí então as imagens do repórter, levando essa situação para a população, mas já já a polícia chega a esse indivíduo aí, nós mostramos uma matéria mais completa, as imagens dele, lá algemado, enquadrado, ficar lá no carro, se dá aguardando, com aquela algema, é isso aí, já nós vamos ter essa oportunidade, de levar aí, as imagens do Valentão, para todo o estado de Rondônia. É muito bacana, para o mundo, através das redes sociais, a emissora RedeTV, então, aos seus alcances. É isso aqui, eu quero aqui, falar agora é da Lubricar. Roda o mexer. Lubricar, a sua loja especializada em trocas de óleos e filtros, em geral, em Rolim de Moura. Na Lubricar, o diferencial do cliente, que na sua troca de óleo, você só paga o que consome, com essas máquinas ecologicamente corretas. E outro diferencial da Lubricar, é essa máquina de instituição, que faz a retirada do óleo do seu veículo. A Lubricar fica localizada na Avenida 25 de Agosto, 4621 Centro, ou ligue no 3449-1934. Lubricar, sua super troca de óleo. Quero deixar aí um abraço para o meu amigo Sidney. Hoje fiz uma visita lá, relâmpago, meu amigo Sidney. É o Sidney. E você, então, que quer realmente fazer a troca de óleo do seu veículo, da sua motocicleta, seu automóvel, que é pequeno, grande, médio, forte. Olha, é o local certo para você fazer. É tudo com agilidade e eficiência. Você paga pelos produtos que leva. É bacana. Acaba. Para que aquele lado está levando para trocar. Lá, meter a chave lá no carto do seu veículo, danificando muitas vezes. Fica com vazamento, tem que voltar lá fazer rosto. É tudo isso. Acabou. Tem mais isso aí. Está na Lubricar. É tudo na hora. Você tem óleo que você, você vai colocar óleo que for original do seu veículo. É óleo de multimarcas. Trabalha com todas as marcas. Tanto que para caminhão, para máquinas pesadas. Enfim, para tudo. Lubricar em rolinho de mora. Agora eu quero aqui falar um pouquinho desses produtos. Eu não falei quase hoje do dia das crianças. Eu não falei do dia quente da piscina, que tem piscinão de 400 litros. Para você, para que você tenha essa piscina, essa piscina na sua casa, você tem que enviar uma mensagem no 984. Coloca lá, diretor, para nós. João Radapé 984-32-9732. Olha só. Você está aí, está na tela. Bacana. 984-32-9732. Você pode estar enviando, então, essa mensagem. E amanhã, na sexta-feira, nós vamos estar aqui com a Michele. Vamos, tá, né, Michele? Vocês aí, as consultoras, que estão aí nos acompanhando, podem enviar a mensagem lá. Já fiz aqui o compromisso com a Michele amanhã. E amanhã ela falou que vai ter show aqui com a Michele. Vamos tocar aqui um vaneirão aqui. A Michele aí vai estar acompanhando todo o plantão de polícia. Então, consultoras e consultores, né, que tem consultoras e consultores aí que possam estar fazendo o contato. Está aqui os contatos. Posso fazer, olha só. Vou aqui passar o contato da Amélia. Você aí, então, que quer ser aí uma consultora, possa estar ligando diretamente para a Amélia. 984-5372-72. É, muito bacana. Então, seja um consultor do Produtos Itapaué. E, dia das crianças, dia 12. Dia 12 está se aproximando. Está se aproximando. E dia 12 temos prêmios da Casa das Novidades até o dia 12 para você. Então, dia 12, prêmio. Toda sexta-feira, prêmio. Prêmio, 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 prêmio. É bom demais distribuir prêmios. É bom demais ter parceiros como a Casa das Novidades. É bom demais ter Casa das Novidades. É a casa certa para você fazer as suas compras aqui no município de Rony de Moura, onde tem todas as diversidades para o seu filho, para o seu neto, para o seu, enfim, tataraneto. Eu quase não vejo. Será que tem bastante vozinha aí? Tem seus tataranetos? É. Eu conheço um. O José Chaves. José Chaves de Oliveira. Tem aí tataraneto. Tem muitos aqui. Mas tem. Então, presente para essa criançada. Vai fazer a alegria de todos. Piscina de 400 litros de água para poder refrescar nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, né? Sexta-feira vai ser feito o sorteio. Boneca. Boneca fada. Bonequinha fada. Olha só que coisa linda. Olha só aí para as crianças se divertirem. Criança tem que ser tratado como criança. É. Dessa forma é muito bom. O tempo bom é ser criança aqui. Olha só. Confeitaria com fermento. Trigo. Farinha de trigo. Tudo bacalhinha para poder fazer. Esse aqui mesmo é a Kimilek. Como que é o nome dele? Ah. Amoeba. Amoeba. É. Essa amoeba. Aquela que faz aquela liga. Diz que tem aí uma de utilidade. Eu não sei muito me interar sobre isso aqui, não. É. Mas, olha. É coisa que criança gosta. Não sei se as mães gostam muito. Aqui a vaquinha mu. Aqui a mu com bolinha. Com várias bolinhas coloridas. Coloca aqui. É muito bacana também. E o dinossauro que esturra. Esse dono dinossauro aqui esturra. Se pegar nele aqui, é. Dá os seus esturros. Então você aí, criança que está aí no sofá do lado do papai, fala para ele. Manda mensagem aí, papai. Manda também. Você. Você. Possa mandar. Participa aqui junto conosco. Manda fotinha. Manda fotinha aqui. Desse jeito. Fala qual que... Qual que quer ganhar quem? Quem quer ganhar o capacete? Dá sorte isso, rapaz. Quem quer ganhar o capacete? Tira uma fotinha agora. Não dá para mim colocar porque estou de óculos. Aí passa dos 30 anos e tem que começar a usar óculos, um monte de acessórios. Eita, trem danado. Está aqui, olha. Quer ganhar o capacete? Tira. Quer ganhar então a piscina? Está aqui a piscina. Pode fotografar e falar. Isso dá sorte para você levar. Quer ganhar então a vaquinha mu? Está aqui a vaquinha mu. Olha só. Bacana demais a vaquinha mu. Quer ganhar o porta tudo? Porta tudo. Esse é porta tudo. Esse é para você que gosta de ir lá para casa. O das amigas. É, do cunhado. Eita, tem danado, hein? O cunhado podia ganhar esse aqui e chegar em casa com ele cheio de carne. Cunhado, cunhado tem que fazer isso, cunhado. Para tolerar cunhado tem que ser mais ou menos desse jeito, né? Ainda bem que eu tenho pouco cunhado. Se o cunhado estiver assistindo agora, ela vai ficar brava lá. É desse jeito, mas é assim mesmo. Vamos que vamos então com o plantão de polícia. Agora o diretor falou que é para a Emila que está tendo mensagem. Acho que enviaram mensagem. Enviou mensagem, diretor? Já abri aqui agora e não tiver nenhuma mensagem? Tem, tem mensagem. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Zéria. Sou do bairro São Cristóvão. Quero participar do sorteio da Tapa Air. Do bingo, do grupo, do grupo Potência. Está valendo. Obrigado pela sua participação. Pela sua audiência. Olha aqui. Olha aqui. Eu peguei. Abre a foto. Quero o capacete. Está aqui. É o capacete. Eu estava já mostrando. A Luciana quer levar o capacete. Obrigado pela sua. Obrigado pela participação. Está aqui interagindo com o Odival Moraes. Isso é de grande satisfação para nós. Obrigado, Luciana. Boa sorte para você levar esse capacete para casa. Esse capacete que vem lá da Tocão Motos. Tocão Motos com a sensacional promoção em Rondimora. Aqui eu falo para você que tem empresa que gosta. Empresa de potência também. Vamos lá. Boa noite, Odival. É o Ademir do Barbeira Rio. O Ademir quer estar enviando mais mensagem aí para nós. Coloca também o Edivaldo no sorteio. Está valendo. Está todo mundo no sorteio então. Está valendo. Obrigado. Olá, boa noite. Gostaria de participar do sorteio. Meu nome é Sonilda da Cunha do bairro Bom Jardim. Sonilda, obrigado pela sua participação. Está valendo. Obrigado mesmo pela sua participação. Boa sorte para você. Boa noite. Sou do bairro Olímpico. Quero a piscina. Sou a Simone Medeiros. Ô, Simone. Tem bastante gente de olho na piscina da Casa das Novidades. Obrigado aí, Davidson. Nosso amigo Davidson. Obrigado pela sua participação aqui do programa. E também contribuindo para que nós podemos estar realizando aí essa grande festa para o município de Rondimor. Sem os empresários não tem como nós fazer a festa. Sem os participantes não tem festa. É, desse jeito, sem um apresentador aqui. É, tem dia que está aí derrubadão. Tem dia que está melhor um pouquinho. Mas graças a vocês estamos aqui todos os dias. É, boa noite. Quero participar do sorteio. Jabes. Jabes, Jabes Beira Rio. Está participando, Jabes? Está valendo. Obrigado pela sua participação. Está chegando mensagem, né, diretor? Você está animado, né? Você gosta da mensagem também. Olá, sou a Neuli. Sou do bairro Olímpico. Quero participar do sorteio. Ótima noite a todos os ouvintes. Ela aí já deu o boa noite também a nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Obrigado. Obrigado mesmo aí. Olá, boa noite. Gostaria de participar do sorteio. Tem meu nome, Ayla Beatriz William Oliveira, que é do Bom Jardim. Ô, Ayla, obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Ela tem sempre participado junto conosco. Tem fotinha aqui, olha. Tem mais fotinha. É, boa noite. Quero participar do sorteio. Bota meu nome aí, ô, Dival. É Lourdes. Ô, Lourdes, 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 do bairro São Cristóvão, do bairro Cidade Alta. Eu tenho umas participantes do bairro São Cristóvão. Eu lembro, lembro aqui da imagem. Eu não vou falar porque senão tem o do bairro, desses dois bairros, eu tenho lembrança. Tem aqui participado. Obrigado, Lourdes. Boa noite, sou Abner. Será que é isso mesmo? Abner. Boa noite, sou Abner. É isso mesmo. Quero participar do sorteio de amanhã. Está participando, Abner. Está valendo. Está dentro do programa. Boa sorte para você. Boa noite. Sou Ivanildes, do Grupo Potência. Quero participar do sorteio. Obrigada. Opa, obrigado a vocês. Obrigado a você pela sua participação aqui, pelas mensagens enviadas para nós. Boa noite. Amélia, do Grupo Potência. Nossa líder é a melhor Dona Lenir. Eita. Todo mundo aí junto com a Dona Lenir, apoiando. Dona Lenir, grande representante, grande líder. Grande representante. Muito bem. Agora, então, é para nós ir ao intervalo comercial. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já com mais plantão de polícia para você. E mais informações. Vai construir ou reformar? Visite o Areal Norte Sul. Brita, Pedrisco, Areia Fina, Branca, Areia Fina, Amarela, Areia Média, Areia Grossa. Comprando um metro de areia, você não paga a taxa de adesão. Entregamos em toda a região. Areal Norte Sul. Avenida Norte Sul, quarenta e um quarenta e um. Boa Esperança, Rolim de Moura. Fone, três um nove oito zero sete zero oito. WhatsApp, nove oito quatro sete meia, sete meia vinte e dois. Areal Norte Sul. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Lava roupa em pote que sai pequenininhos gramas, três e quarenta e cinco. Açúcar cristal doce dia dois quilos, três e oitenta e oito. Carne bovina moída congelada frigo em quinhentos gramas, seis e oitenta. Carne bovina frigo em capa de filé a vaco, linha tradicional, dezenove e sessenta e nove o quilo. Belão inteiro, três e sessenta e nove o quilo. Cenoura, dois e noventa e oito o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Quem busca o melhor atendimento, com profissionais especializados, melhor preço e a loja mais completa da cidade, vai direto a Motocam. Atuando de forma exclusiva e personalizada, em peças e acessórios como jaquetas, mochilas delivery, variedades de marcas de capacetes, toda linha de capacetes Gol e exclusividade em capacetes FW3. Motocam conta com um estoque com mais de sete mil itens, tudo o que você cliente precisa. Quando sua moto necessitar de serviços mecânicos, entregue-a aos profissionais da Motocam, executando os serviços de revisão, troca de óleo e manutenção geral da sua moto. Parcelamos em até seis vezes no cartão e com vênios centrali, buscamos e entregamos a sua moto. Estamos localizados na Avenida Norte Sul, 4112, Centro de Rolim de Moura, Rondônia, ou DISC 3442-5203, ou 984-2566-17. Motocam, peças e acessórios. Mais um serviço realizado de sanitização da Araúna, numa das empresas em Rolim de Moura. Como você já sabe, a Araúna tem os melhores produtos aprovados pela Anvisa e os nossos produtos eliminam até 99,9% de fungos, bactérias e até o coronavírus. Nós atendemos empresas, hospitais, clínicas, residências e comércio em geral. Vem agora e fique livre de fungos e bactérias. A Araúna fica localizada na Avenida Curitiba, número 5423. Você pode ligar no número 3442-9442, ou no WhatsApp 9936-5343. Você já conhece a mega novidade aqui no Instituto Integra? Conheça o poder do Ultrafocus, aparelho de ultrassom focalizado. O Ultrafocus é um equipamento de ultrassom focalizado de alta intensidade, desenvolvido para tratamentos estéticos de forma não invasiva. A tecnologia do Ultrafocus é altamente eficiente e promove a redução de gordura corporal, com resultados visíveis na primeira sessão, com redução média de 4 cm da silhueta em apenas uma aplicação corporal. Flacidez, celulite corporal, linhas de expressão, cicatrizes de acne e rejuvelhecimento tissular facial. O Ultrafocus é uma verdadeira lipo sem corte, é um procedimento indolor e com resultados visíveis na primeira sessão. E aí, gostaram da novidade? Saiba mais aqui no Instituto Integra! Então, de volta do intervalo comercial com o plantão de polícia desta quinta-feira, amanhã sexta-feira, amanhã dia de alegria, dia de sorteio, dia de festa, aqui nos estúdios da emissora RedeTV, canal 6.1 Digital. Você também pode estar aí nos acompanhando pelo canal YouTube, canal YouTube RedeTV Rolim de Moura, está lá todas as matérias do dia. Você aí que nos acompanhou, você aí que quer estar ali acompanhando essas matérias, essas informações locais aí do município de Rolim de Moura, é só você acessar, então, o canal RedeTV Rolim de Moura. Ou, se você quer ver, então, a programação, você vai entrar lá pelo canal Hora da Verdade com Milton, Milton Inglês, vai estar lá, então, a programação também, está lá o plantão de polícia, o programa Hora da Verdade, a programação da emissora RedeTV. Então, fique aí conectado conosco também através das redes sociais. Muitas vezes você se locomoveu de um lugar para o outro, quer estar ali acompanhando aquele programa, quer acompanhar o sorteio, quer ver os ganhadores, amanhã é o dia, amanhã é o dia. Eu quero ver aí quem ganhou, quem não ganhou. É só ir lá, está fácil, está tudo lá. É isso aqui, sem contar que nós estamos postando lá as imagens, aquela fotinha bacaninha, para o pessoal que ganhou o prêmio, vem aqui retirar, nós vamos ali, fazemos aquela fotinha, para postar lá no Instagram, Instagram da RedeTV Rolim de Moura. Está lá, passando de foto, o pessoal está lá curtindo. É muito bacana isso, né? É a interação aí das redes sociais. Olha aqui a premiação para vocês. Então, muitos prêmios. Agradecer a Casa das Novidades e dizer que é a casa certa para você poder fazer as suas compras. Então, dia das crianças está chegando, pensaram e pensaram muito bem na promoção, para não criar aí a aglomeração, mais aglomeração e pessoas evitando. É muito importante isso, então, já criou aí, então, essa promoção. Para não fazer aquela promoção relâmpago, para não dar aquele monte de gente. Ah, está vendendo barato até hoje, tem que comprar. Não. Tem a opção aí, até dia 12, é precinho especial, precinho sensacional. É, tem lá a galera para poder dar aquele atendimento. Criança, espaço para poder fazer a correria. Tem para você que é pescador. É, possa então procurar a Casa das Novidades. Está aí a dica de Odival Moraes para você e a Motocomotos para você fazer a manutenção da sua motocicleta. Eu não posso esquecer de falar também, cadê? Será que já pegaram? Eu estou procurando aqui, meu diretor. Sumiu. Sumiu, diretor. Sumiu. Cadê a requisição? A requisição não, né? O haver dos 10 litros de combustível do Autoposto Fox vai ser sorteado amanhã, vai ser sorteado nessa sexta-feira, mas já já aparece aqui, já já aparece por aqui. Você está concorrendo, além desses prêmios que estão aqui, você vai concorrer a 10 litros de combustível amanhã. às 19 horas e 30 minutos, iniciaremos e vamos sortear, então, esse haver de 10 litros de combustível. E você já vai aproveitar, ganhar os 10 litros, você vai abaixar o aplicativo AMI e você a 100 reais, você tem desconto de 10 reais. Essa é uma ótima opção para você abastecer. E vai concorrer a mais 50 litros de combustível, da promoção dos prêmios que o Autoposto Fox fez aí para você. Vai lá, vai lá abastecer. Conheça aí, então, o Autoposto Fox, fica localizado na Avenida 25 de Agosto, saída para Pimenta Bueno. Agora eu quero, então, agora ver a Michele falando aí dos seus produtos. Coloca a Michele lá para falar. Olá, estamos passando aqui para deixar um recadinho para você que ama a linha Bistrô. Estamos aí com tarde regressiva para você adquirir a sua peça que está faltando para o seu kit. Lembrando que o kit está na promoção, na vitrine, várias peças, né? E você, se está faltando uma peça dessa que você não tem, procure uma consultora mais próxima de você, ou faça no nosso escritório, né? Ou procure a gente aí no telefone 981-27-1390, né? Que a gente vai estar fazendo o pedido para você da sua peça, ok? Então, não perca a oportunidade. Você que quer ser uma consultora da Tupperware, nos faça uma visita ali no escritório, né? Localizada ali na Avenida 25 de Agosto, número 4388, ou entre em contato pelo telefone também, ou manda um zap, que a gente já entra em contato com você. Não perca essa oportunidade de adquirir o seu kit na promoção. Gente, está uma promoção incrível. Então, corra, não perca. É isso aí. Não perca. É uma oportunidade, então, para você ser uma consultora, é vendedora aí desses produtos. São lindos os produtos, olha só. Bonito, né? É, esse aqui, hein? Posso acercer o amanhã, olha só. Bacana. Olhe, gostaria de ter um desses na minha casa também, hein? É, mas eu não posso participar do sorteio. É? Ei, Michel, está aqui. Dei uma cantada aí agora na Michel, para me poder ganhar um. Um produtão desse aqui. É muito bacana. Envie mensagem. Envie mensagem que já, já eu vou voltar aqui na tela. E aí a mensagem tem um tempinho. Temos um tempinho aqui ainda para poder interagir um pouquinho mais com vocês. É muito bacana ter aí a participação do telespectador direto, diretamente ao vivo aqui do plantão de polícia. É muito bacana isso. É muito bacana isso. Temos lá, olha só. Bastante produtos. Temos o capacete. Olha só, o capacete é adequado. A piscina foi feita, acho que, o Davidson e o Clebson. Clebson é lá da Motocão Moto. Abraço aí para você, Clebson. Um abraço também lá para o nosso amigo Davidson. Esse é lá da Casa das Novidades. São bastante produtos aqui. Abraço aí para o pessoal da Tapaware. É. Aqui para a equipe Potência, a Tina. Tem aí também nos acompanhado. Olha o telefone da Tina aqui, ó. 984-33-21-49. São aí você, então, que queira aí ser uma consultora. Ou um consultor. Só falar com a Tina. Vai te dar aí toda a assistência, todo o encaminhamento. Olha, o que que é isso, meu diretor? Eu estou aqui. Cadê a Sirigate? Estamos todos dando conta da Sirigate. Quando eu ia das garas, falou que a Sirigate estava outro vídeo. Ei, Dona Maria, eu vi isso aí, você vai depois. A picanha está no espeto. Eu já tomei a caixada, o caroão não pega fogo. Só se desça em fumaça, tira gosto de saudade. É coisa que não tem graça. Ei, diretor! Tá bom, diretor? Olha que esse diretor tá meio apaixonado, viu? Do nada ele sai com essas aqui. Olha a música, galera. Isso é tudo escolha do diretor. Tá casadinho de novo, tá romântico, tá apaixonado. Coisa boa é ver o amor, a paixão é coisa boa. Não, diretor, fala comigo, diretor, você não é? É isso aí, meu diretor. Vamos, então, a mais uma matéria. O diretor falou que é. É, é, é. Ele tá bravo lá. Falou que estava a música lá, hein? Vamos lá. No sítio, idoso é baleado acidentalmente quando manuseava a espingarda. É, isso tem ocorrido aí em alguns constantemente. Roda lá. No município de Itapuã do Oeste, o idoso, identificado como Lorival Caldeira da Silva, de 61 anos de idade, foi transferido aqui ao Hospital João Paulo II em Porto Velho após ser vítima de disparo de arma de fogo acidental. O fato ocorreu em uma propriedade rural que fica localizada na linha B40. De acordo com as informações dos policiais que atenderam a situação, o idoso foi socorrido para o posto de saúde de Itapuã do Oeste, baleado no braço. Informações dão conta que ele estaria manuseando uma espingarda. Foi quando, em dado momento, acabou ocorrendo um disparo acidental. Após colher as informações, os policiais militares do município registraram a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, que a partir de agora apura o caso. É, esses acidentes aí têm ocorrido. A arma, ela... Muitas pessoas gostam da arma, ter a arma em casa, muitas vezes necessário. E tem que ter aí seus devidos cuidados. Quando não ocorre esse tipo de acidente, esse ocorrido, nesse caso, acabou disparando contra si, acaba ali se distraindo, né? Largando em local inadequado. E algumas crianças têm aí o acesso das mesmas e acaba também ocorrendo o acidente. Então, mais uma vez, eu quero aqui nessa oportunidade que nós podemos ter esse momento de reflexão. Você aí que tem a sua arma, redobra aí o seu cuidado. Vai que agora, vai que agora, olha, será onde ela está? Está aí dando a acessibilidade, o acesso para a criança? Isso acontece. Então, vale a pena aí estar sempre lembrando. Essas coisas, esses maus que acontecem, não podemos aqui estar fazendo o julgamento dos desdeixos daquele cidadão que deixou a correr aquilo ali. Ah, porque está distraído, porque não tomou atenção, porque deixou lá, porque é o culpado, que deixou a criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, e lá mexer, é pai irresponsável. Não, esse que passou, a palavra disse, passado. Agora vamos olhar para frente, para poder evitar que aconteça com o próximo. Tudo isso é experiência de vida que podemos estar adquirindo. Eu aprendo contigo, você aprende comigo, e assim sucessivamente aprendemos juntos, não é assim? É para o bem da nação. E você que ainda não enviou a mensagem, se você quer levar isso aqui para casa, o que você precisa fazer? 984, 32, 97, 32. Aí, você tem chance de ter esse aqui amanhã, na sexta-feira. Ou, você tem chance de ter esse aqui, o jeitosinho, o jeitosinho lá da Tina. Muito bacana. Você tem chance de levar este capacete. Isso tudo amanhã, na sexta-feira. Ou, você tem chance de levar esse que está escondidinho aqui atrás, o porta-tudo, aquele que... Cuidado, manda mensagem aí, rapaz. Você quer esse aqui? Levar ele lá de churrasco para casa, cheio. É. E você também tem a escolha ainda de qualquer um desses aqui, que é da Casa das Novidades. Aí que possa ser a moeba, possa ser ali para as crianças. Dia das Crianças. Possa ser a bonequinha afada, possa ser a piscina, é, possa ser a vaquinha mua, possa ser o dinossauro que esturra. É bacana. Mas, para isso, tem que enviar a mensagem que está aí na sua tela. 984-32-97-32. E agora eu vou abrir aqui, ver se tem mais algumas mensagens. E aí sim, nós vamos ao intervalo. Depois, como que é, diretor? Então, bora lá. Bora aqui, então, WhatsApp. Vamos à tela. Vamos lá. Abre lá. Tem mensagem aqui, sim. Boa noite. Amélia do Grupo Potência. Nossa líder é a melhor. Dona Lenir. Opa! Obrigado. Obrigado aí também. Um abraço para a equipe Potência. Para toda a equipe. Olha aqui. Com fatia e tudo. Está chegando mensagem toda hora. Olha o pessoal digitando aqui. Obrigado. Obrigado, Rony de Moura. Obrigado, região. Que tem aí participado conosco. Olha aqui. Eu estou lá no meio. Lá mostrando, lá fazendo um gesto. Eita! Queremos participar do sorteio do Dia das Crianças. É o João Miguel e Elaine. Estamos ligadinho na programação da... Ei, João Miguel! Conheço o João Miguel aqui. João Miguel, quero ver você aqui. Entregar os prêmios para você. Conhecer. Tirar aquela fotinha. Eu que quero ter esse orgulho de estar contigo ali, hein? Uma fotinha bem bacana aqui para eu postar. Lá no meu Instagram. E também no Instagram da rede social. A da... Rede TV Rolim de Moura. Rede... Já peguei logo a sequência social. Toda hora isso aqui. É... É que... A rede TV Rolim de Moura. Posso estar lá aquela fotinha bacana nossa lá. Rio? Obrigado. E... Criançada, então, de olho. Lá na casa das novidades. Tem diversidade para vocês. É... Boa noite! Gostaria de participar do sorteio. Meu nome é Rafaela Ferreira Cunha. Mora no Beira Rio. Coloco o nome dos... Jobson. Boa noite! É... Carinha. Carinha? Deve ser Carina. É... E participar do sorteio. Meu nome é Alex da Cunha Sena. Mora no Bom Jardim. Gostaria de ganhar o capacete. Olha! Está valendo. Boa sorte para você. Capacete que vem lá da Motocão. Motopeça. Oi! Vídeo. Boa noite. Sou Abner. Quero participar. Mostra aí. Abra o vídeo do telespectador para nós ver. Vamos participar. Está mandando ouvir. Nós vamos estar aqui interagindo. Ah! É o videozinho que ele fez lá. Que bacana! Gostei! Olha! Parabéns aí para o Abner. Obrigado! Obrigado aí pela sua participação. Obrigado mesmo! Boa sorte para você! Foi bacana! Criativo aí. Mandou uma fotinha muito bacana. Tem mais fotinhas. As fotinhas que eu pedi naquela hora. É que não deu tempo. O pessoal vai mandando. Vai tendo mais mensagem. Eu fico aí brincando aqui que não tem mensagem. Mas obrigado, Rolinho de Moura. Obrigado aí pela audiência. Obrigado pela participação. Está chegando. É que eu fiquei feio demais. Estava curvado, rapaz. Ei! Eu quero ganhar! É a sexta! Está valendo! Oi! Boa noite! Sou a Ângela do bairro Boa Esperança. Participar do sorteio. Está participando, Ângela. Obrigado! Obrigado, obrigado mesmo pela participação. Vamos que vamos, meu diretor. Vamos lá! Aquele lá é um vídeo? É foto, né, diretor? Foto. Está valendo, então. Ednilson Feiro dos Santos do bairro Jardim Tropical. Quero participar do sorteio. Oi, Ednilson! Que tempo, Ednilson! Faz dia aí que o Ednilson não tinha enviado mensagem para nós. Está assumidão. Obrigado! Boa noite, Odival! Quero participar do show de prêmio. É a Luciana, bairro Olímpico. Luciana! A Luciana tem sempre participado. Um abraço para você, Luciana. Obrigado! Um abraço aí ao bairro Olímpico. Eita! Nosso amigo Everlande! Ei, Everlande! Boa noite, Ednilson! Boa noite, Everlande! Tudo bom contigo, rapaz? Quero ver aqui você novamente tirar mais uma fotinha daquela. Eu quero participar do show de prêmio hoje. É isso aí! A participando! Está dentro! Obrigado mesmo! Está aqui! Milton! Vem ser cliente nosso! Vamos marcar um horário para nós sentar e conversar. Ele te fala, nossa! Opa! Está valendo! Obrigado aí! Ai, uma intimada aqui agora! Intimando aqui ao vivo no plantão de polícia! Obrigado! Obrigado! Está valendo! Olá! Boa noite, Odival! Quero participar do sorteio dos prêmios aí! É a Marli aqui no bairro Centenário! Marli! Aqui no bairro Centenário! Marli está sempre participando! Estou torcendo por ti, Marli! Obrigado pela sua audiência! Levar um desses prêmios para casa aí! Pode ser para você! Tem para a criançada! A piscina serve para todo mundo! Boa noite, Odival! É o Celião! Ô, Celião! Tudo bem contigo aí! Segurança! Estou ligado no programa! Gostaria de participar do sorteio! Bairro Cidade Alta! Deixa o meu abraço aí para o nosso amigo Celião! Quanto tempo que não se vê aí o Celião! Estava sempre ali próximo! Levando aquelas brincadeiras para estar se descontraindo! Um abraço para você, Celião! Está valendo! Está participando! Boa sorte para ti! Posso ver você aqui agora! Depois que você ir participando, posso levar um desses prêmios! Boa noite, Odival! É! O Celião já foi da Cidade Alta! Já li! Está passado, meu diretor! Isso aqui! Vamos aqui também! Vamos fazer uma parceria! Coloca nós aí para ganhar a piscina! Olha só o pessoal! Ele está cantando na piscina! A piscina é bacana! Aí, envia mensagem aí para nós! Pode levar a piscina para casa! Você quer o que agora, diretor? Para me ler só mais uma? É isso aí! Boa noite! Quero participar do sorteio da Tapa Air! É a Valdenora! Valdenora! Amélia! Meu nome é Rosiana! Grupo Potência! Está todo mundo participando! Sorteio! Só lembrando aí para vocês que o sorteio é computadorizado! Amanhã a Michelle vai estar aqui junto conosco! Com aquela transparência total! Realizando aqui! Realizando uma festa também! Que é o que mais nós gostamos de fazer! Acho que eu gosto de festa demais também! Você brasileiro que é brasileiro! Gosta de churrasco! Gosta de festa! Gosta de alegria! Gosta de orar! Gosta de coisas boas! Não é isso? É! Muito bacana mesmo! É isso aí! Para vocês! O que nós temos agora? Estamos chegando ao final, meu diretor? Isso! Vamos que vamos! Então agora aqui eu quero falar da panificadora, confeitaria panificadora Pães e Cia! Roda lá! Música Você já está sabendo da mega novidade em Rolim de Moura? Sua nova padaria, Pães e Cia! Onde você encontra aquele pão quentinho, aquela torta, aquele pão de queijo, salgados em geral, tudo para o seu café fica maravilhoso! Café da manhã, café da tarde, em família! A Pães e Cia fica localizado na 25 de agosto, em frente à pista de kart. Venha tomar o seu café conosco! Música É isso aí! Eu pensei aqui comigo, Mariana, desse jeito não vale! Ela falou de um jeito assim, então, que deu até vontade de comer isso, porque eu já jantei antes de vir para cá de novo. É provocativo! Mas realmente o que a Mariana disse, ele é uma realidade. Tem aquele cafezinho purinho ali, gostoso, cafezinho com leite. Enfim, é o cafezinho da manhã, o cafezinho da tarde, o cafezinho da noite. Muito bacana então você conhecer aí a padaria Pães e Cia. E eu quero deixar um abraço e uma cobrança ao nosso amigo aí, Josué. Ei, Josué! Que era a sua participação aqui, da esposa, da família, dos colaboradores. Não teve mais a participação. Eu sei como fazer você poder participar. Eu já estou pensando aqui, é dar aquela cantada em você, chamar lá naquele bolo, aquele desse tamanho, bonito. Quem ganhou o bolo foi a Luciana. Eu acho que foi a Luciana que ganhou da outra vez. E que por sinal falou que estava uma delícia. Mandou mensagem aqui, falando. É muito bacana. E aí, assim eu coloco o Josué para interagir aqui junto comigo. Se não interagir, não tem validado não. Tem que ter aí para interagir. O molinho lá. Se acontecer isso aí, a semana que vem estou passando por lá. Para trazer aqui, para nós fazer o sorteio dele. É, vamos fazer o sorteio. O pessoal manda a mensagem. Bolo da padaria Pães e Cia. É, vale a pena. E intervalo comercial, mas voltamos já já com mais um bloco, pequeno bloco do O Plantão de Polícia. Massar e Comunicação Visual. Trabalhamos com fachadas comerciais em lona impressa, fachadas em ACM e letras caixa. Fabricamos todo em policarbonato e todo em lona. Adesivos em geral, plotagem de carros, serviços de metalúrgica como grades de portões. Temos uma equipe preparada para melhor atender. Ligue e solicite um orçamento. 3442-9066. Massare. Comunicação Visual. O nosso papel é imprimir sua ideia. Areal GM. Trabalhamos com areia fina branca, areia fina amarela, areia média, areia grossa, brita, pedrisco. Você comprando um metro de areia, não paga taxa de adesão. Entregamos em toda a região. Areal GM. Avenida Norte e Sul. 4269. Centro de Rolim de Moura. Fone 3442-8007. Atendemos também pelo WhatsApp 98401-2957. Areal GM. Em Rolim de Moura tem pães e companhia, pão de queijo temperado com cheiro verde e calabresa, bolo de fubá caseiro, pães caseiros, torradas, cucas de doce de leite, goiabada, biscoito de polvilho e frutas, pães franceses, quentinhos, duas vezes ao dia, pão de queijo artesanal. Servimos aquele delicioso café da manhã. Pães e Companhia está localizado na Avenida 25 de Agosto, 4251, Centro de Rolim de Moura, ao lado da Pereira Lataria, em frente à pista de kart sentido Pimenta Bueno. Seu carro está sujo? Dê uma passadinha lá no Lava Jato Texas. Lavagem simples, lavagem externa e lavagem interna. Lavagem a seco, banco de tecido, banco de couro e também teto. Lavamos também o motor do seu carro. Nós buscamos e entregamos o seu veículo. É só ligar pelo WhatsApp 98441-1960. Lava Jato Texas fica na Avenida Curitiba 4640, no Centro de Rolim de Moura. Lava Jato Texas, seu carro sempre limpinho. A vida é feita de pequenos milagres. Pensando nisso, na sua saúde e bem-estar, o Laboratório BioMais. Mais inovação, mais integridade, mais qualidade, mais segurança. Para os mais diversos diagnósticos e exames laboratoriais. Atendimento no conforto da sua casa. No Laboratório BioMais, é mais compromisso com sua saúde. Biomédica Micaela Barbosa Rosa. Saiba mais, acesse www.biomaislaboratório.com.br. Rua Rio Madeira, 5171, Centro de Rolim de Moura. Ligue 693442-2277. Isso aí, de volta então do intervalo comercial com o Plantão de Polícia. E eu quero aqui dizer que essa quinta-feira foi uma grande quinta-feira aqui para nós do Plantão de Polícia. Por isso, quero já entrar aí agradecendo a você que tem aí interagido conosco. A você aí que tem curtido, tem acompanhado. Então, o Plantão de Polícia, de segunda a sexta-feira, eu sempre tenho dito, é um horário nobre que nós temos. E dizer que, do outro lado, que fica lá assistindo aquelas informações tradicionais. Que fica, de repente, criando uma situação perversa na sua memória. Muitas vezes, ter o conhecimento, saber, ter informações, é bom. Mas informações realmente sem ênfase, sem acréscimo, sem volume. Informações reais, é muito bacana. Então, eu digo e agradeço aí a audiência sua que tem aí nos acompanhado. Vindo aqui é um momento de distração, um momento de estar reunido aí entre os parceiros. Entre Rolim de Moura, empresários, sociedade, aqui a comunidade. Enfim, todos nós aqui no Plantão de Polícia. E é um momento de bastante alegria para a gente estar aqui interagindo com vocês. E a partir de segunda-feira, nós vamos termos aí uma novidade. Para você poder estar participando conosco. Vamos lançar aí para você estar interagindo, estar participando. Está curtindo, está brincando, está se divertindo. No decorrer da semana, é uma hora e meia, das 21h, das 19h às 21h, aqui de Plantão de Polícia. Vai ter o tempo suficiente para a gente poder brincar, rir, sorrir. Todo mundo junto. Eu daqui, dos estúdios da Emissora de TV. Você daí da sua poltrona, da sua cozinha. É, da sua varanda, que muitas vezes está lá também se divertindo. Ou em reunião com a família, cortando, fazendo aquele churrasquinho. Enfim, seja o local. Podemos lá estar se fotografando, estar mandando o vídeo. Como que tivemos hoje aqui. O pessoal tirou o vídeo, manda. É muito bacana uma foto de boi pulando. É bastante coisa. Coisa semelhante a isso. É o Plantão de Polícia, então, interagindo com vocês. Nós já estamos, então, se aproximando das 21h, se encerrando o nosso programa. E eu quero aqui, antes desse encerramento, eu quero ainda falar da Motocão Motopass. Roda lá, o Merchan. Quem busca o melhor atendimento, com profissionais especializados, melhor preço e a loja mais completa da cidade, vai direto a Motocão. Atuando de forma exclusiva e personalizada, em peças e acessórios como jaquetas, mochilas delivery, variedades de marcas de capacetes, toda linha de capacetes Gol e exclusividade em capacetes FW3. Motocão conta com um estoque com mais de 7 mil itens, tudo o que você cliente precisa. Quando sua moto necessitar de serviços mecânicos, entregue aos profissionais da Motocão, executando os serviços de revisão, troca de óleo e manutenção geral da sua moto. Parcelamos em até 6 vezes no cartão e com vênios centrali, buscamos e entregamos a sua moto. Estamos localizados na Avenida Norte Sul, 4112, Centro de Rolim de Moura, Rondônia. Ou diz que 3442-5203 ou 984-2566-17. Motocão, peças e acessórios. É isso aí, Mariana. Muito bem explicado. E eu estou aqui com o capacete lá da Motocão. Esse aqui você pode enviar mensagem para nós que ele possa ser seu amanhã, a partir das 19 horas e 30 minutos. E aqui está o banner, que está lá com uma sensacional promoção de capacete. Muito bem, então. Quero aí deixar um abraço a todos e a todas, quem tem aí participado, nos acompanhado. Deixo aí, então, um abraço a vocês e até amanhã, se Deus nos permitir, a partir das 19 horas e 30 minutos. De inteligência fiscal, tudo isso tem sido acionado para garantir que o bom contribuinte não sofra concorrência desleal e que o dinheiro do contribuinte, do cidadão que precisa entrar nos cofres públicos, para executar as políticas públicas, tem que entrar. Luiz Fernando, a gente estava falando a respeito dos pacotes que você tinha que ter que desamarrado. Desorganiza tudo aqui assim e vamos mexer nisso aqui. Guarda tudo isso e vamos voltar para esse ponto aqui agora. Tem alguma coisa desse que você botou aqui na gaveta da mesinha do lado esquerdo, com esses outros que você está guardando aqui do lado direito, ou para tudo aqui do lado esquerdo e começa a partir desse ponto aqui, que é o novo. O novo normal. Teve que reorganizar muita coisa. Mas vários projetos que já estavam dentro do nosso portfólio para a modernização da gestão fiscal eram feitos sob encomenda para um momento de crise. Então isso permitiu. Terminou antecipando, né? A gente tinha muita coisa que estava na gaveta que pôde ser posta em prática justamente como medida de enfrentamento. Por exemplo, o nosso home office, que nós tivemos que adotar lá, já existia uma lei desde 2017 prevendo home office, a gente não tinha colocado isso em prática. Tivemos que colocar e conseguimos colocar de uma forma que aumentou a produtividade, aumentou.